Música Vem ouvindo, vem ouvindo, vê como é lindo o rodeio A enreda sempre parando e os primos bastando bem Já chegou o fim de semana, tem festão sem marcação Terreno no rincão dos membros, lá para as duras no ponteiro Música Se a pochinha os visitantes perde ainda tempo Na modega doibora tem cachaça e lá A creme é no machadinho, com carinho preparado Em terra linda, tudo que não se bebe, mistura Parece que ainda vejo o olivório no balcão O tio aveia no campo como um baralhão São leiteiros de dovinho que não saiu da história São coisas da minha terra que vão passando pra história Enquanto eu puder cantar e tiver inspiração Cantarei sempre a minha terra mandando-se a letra de escuro Terra de gaúcho forte, alma pura e coração E pra quem ainda não sabe, falei do velho contando Música Música Amém.